Gente, olha que legal esse site pra você simular empréstimo. Eu tô mexendo aqui no meu computador, certo? E por aqui, pessoal, eu consigo simular o empréstimo pessoal até de 50 mil reais. Olha que bacana! E olha o jeito que é fácil pra tá simulando, pessoal. Já estou aqui com o meu computador e aqui aparece, ó, eu aumento aqui, ó. Se eu quiser, por exemplo, 50 mil reais, ó, o valor que dá pra mim aqui, ó, é 12 parcelas de 5.480. Eu consigo pegar 50 mil reais. Olha que bacana esse site. Quer saber detalhe desse site, pessoal? É só você ficar comigo aqui nesse vídeo. Eu vou mostrar pra você o passo a passo aqui no meu computador. Qual é esse site, como que funciona, tá bom? As etapas. Esse site, ele aceita negativado? Será que aceita? Quer saber tudo? Não perca nada, fica aqui comigo, tá bom? Mas antes, eu preciso muito da sua ajuda pra você se inscrever aqui no canal. E curtir esse vídeo. Eu preciso muito da sua ajuda. Você curtir esse vídeo só. Não custa nada. Apertar curtir aí já vai ajudar bastante ao YouTube entregar o nosso vídeo. E ajudar mais pessoas a conseguir o seu empréstimo ainda hoje, bem rápido, tá bom? Eu sou o professor Moisés Elias. E esse canal é o canal de empréstimo e cartão de crédito. O melhor canal do YouTube para você que precisa de um empréstimo ainda hoje. Então, quer saber detalhes de tudo isso? É só você acompanhar esse vídeo comigo até o final, tá bom? Agora, sem mais enrolação, vamos pra telinha do meu computador aqui. Que eu vou mostrar pra você o passo a passo. É logo após eu estralar o dedo, nós vai aparecer pra telinha do meu computador. Eu já estou na telinha do meu computador e o primeiro passo pra você chegar lá onde que eu tava no simulador, eu não vou colocar link. Eu vou mostrar pra você o passo a passo. Você vai acessar primeiro o Google. Pode ser o Google aí no seu computador ou o Google no seu celular. O passo é o mesmo. É bem simples. E aqui você vai colocar o escrito assim, ó. Eise Crédito. É bem fácil, pessoal. Colocou Eise Crédito no Google, automaticamente você vai encontrar, ó. O primeiro aqui não é empréstimo sim, o segundo também não, o terceiro não, o quarto aqui, ó. Eisecrédito.com.br O nome do site é o Eisecrédito.com.br Você vai achar esse site aqui e vai clicar no primeiro link aqui que você achou o site. Clicou no link, automaticamente você já vai cair nessa parede que eu estava. Gente, detalhe importante aqui em cima, ó. Atenção. O Eise Crédito não solicita depósito antecipado para liberação de empréstimo e outros produtos, tá bom? Isso é ilegal. Qualquer um que solicitar depósito antecipado é um golpista, tá bom? O Banco Central não aprova essas coisas. Então, se alguém está pedindo dinheiro antecipado, com certeza é pessoas que vão apenas pegar o seu dinheiro e vai sumir e vai desaparecer. Então, não faça depósito antecipado para ninguém. Inclusive, pessoas que entraram em contato com você, tá bom? Pessoal, aqui é o site, tá bom? E nesse site aqui, ó, você consegue encontrar a melhor solução de crédito. Isso mesmo. Por que eu gosto de mostrar o passo a passo, pessoal? Para você não ter dúvida que é de confiança esse site que você pode colocar seus dados. E eu gosto de provar antes. Uma coisa legal que eu gosto de fazer em todos os vídeos aqui do canal é olhar a nota do reclame aqui. O reclame aqui, para quem não sabe, é um site que por lá as pessoas entram para reclamar da empresa. E lá você vê se as empresas respondem os clientes, se ela resolve os problemas do cliente, tá bom? Se a empresa não resolve os problemas, a nota lá no reclame aqui vai ser baixa. Se ela não responde, pior ainda, pessoal. Então, se ela não tiver índice de resposta, ela não teve uma nota alta de resolver o problema, nunca forneça dados para esse tipo de empresas, que provavelmente é uma dor de cabeça que você pode ter, tá bom? Eu já abri aqui para ficar mais rápido. O reclame aqui com a Eze Crédito, tá vendo? A Eze Crédito tem uma nota geral de 7,9. O máximo é 10. De 391 reclamação que ela teve, as 391 foram respondidas. Então, você vê que é uma empresa séria, que responde seus clientes. Outra coisa, ó. Mais de 50% das pessoas voltariam a fazer negócio depois da reclamação. Isso é uma nota boa, tá bom? E se for pegar aqui nos últimos 6 meses, a reputação dela aumentou. É de 8,5. Então, você vê que é uma empresa séria, que responde seus consumidores, resolve o problema, tá bom? Então, por aqui, pela primeira mensagem, que ela não solicita depósito antecipado. E tem uma nota boa do reclama aqui, você ainda pode confiar nessa empresa, tá bom? Nesse site. Outra coisa, pessoal. Além dela fazer empréstimo, você consegue empréstimo com garantia e cartão de crédito. Por que você consegue esses serviços? Porque a Eze Crédito, ela trabalha com alguns parceiros. Eu vou descer aqui embaixo e você vai ver, ó. Os parceiros que ela trabalha. K-PIC, K-SIM, K-Provo, K-Jeito, SuperSIM, BV, Home, BX. Vários desses vídeos aqui, eu já gravei ensinando passo a passo como solicitar um empréstimo, tá bom? Eu vou deixar uma playlist aqui em cima, desse lado aqui, ó. Uma playlist ensinando com todos esses vídeos que tem lá nessa playlist e muito mais. Tem mais de 15 vídeos de empréstimo. Então, depois desse vídeo aqui, se você quiser saber mais vídeos sobre empréstimo, nessa playlist vai ter, tá bom? Beleza, pessoal. Outra coisa, ó. Aqui nesse site você consegue simular grátis, tá bom? Empréstimo ou refinanciamento. A resposta é rápida e o dinheiro cai na sua conta, de acordo com o seu perfil. Tem mais de 2 milhões de pessoas que já fizeram empréstimo pela Eze Crédito. Então, pessoal, pode confiar. É uma plataforma muito legal, tá? Desde 2019 já ativa. Não faz muito tempo, mas pelo tempo que já tá, já teve bastante pessoas que fez empréstimo. Teve essas reclamações, reclamas aqui que foram resolvidas. E pra você conseguir simular, é bem simples. Você clica aqui em empréstimo e aparece, ó, o valor até 50 mil reais. Você colocou, por exemplo, o valor que você quiser. Vamos supor 50 mil reais. Clique em simular agora. Agora, clicou em simular agora, vai pedir pra você apenas uma de 4 etapas. Vai pedir 4 etapas de cadastro. Que a primeira é o nome completo, celular, e-mail, cadastro e senha. Depois você continua, vai pedir os dados do seu serviço, do seu trabalho, sua profissão, tá bom? A próxima etapa, seu endereço, tal, tal, tal. E por último, a finalização do cadastro e o dinheiro cai na sua conta. É etapas rápido pra você conseguir um empréstimo. Se você quiser um empréstimo com garantia, você clica embaixo e aqui você simula, ó, carro em garantia, moto em garantia ou imóvel em garantia. Se você colocar, por exemplo, carro em garantia, as opções vai ser a mesma. O que vai pedir pra você é o seguinte. Uns detalhes do seu veículo e o empréstimo é maior, ó. Libera até 300 mil reais de empréstimo. Porém, vai depender do valor do seu veículo, tá bom? Se o veículo teu custar 10 mil reais, você não vai conseguir usar ele de garantia pro empréstimo 300 mil. Pra você conseguir um empréstimo de 300 mil, o teu veículo tem que ser um valor alto também, tá bom? Tanto o veículo quanto o imóvel. Exemplo, se você quer colocar a sua casa de garantia, você pode colocar a sua casa e o limite do empréstimo é até 500 mil. Olha, pessoal, você consegue empréstimo de até 500 mil por aqui. Então, pessoal, você consegue seu imóvel de garantia também, se você quiser, seu apartamento, seu imóvel rural. Então, esse EasyCredit, pessoal, pra você que tem uma moto, por exemplo, e quer conseguir um empréstimo melhor, com uma taxa melhor, você consegue até 300 mil também de empréstimo. Então, por aqui, você consegue realizar seu sonho, fazer seu empréstimo e pagar uma taxa justa, tá bom? E detalhes, se você for negativado, a EasyCredit, ela empresta sim pra negativado. Se essa era a sua dúvida, então não precisa ter dúvida mais. Com certeza você vai conseguir um empréstimo aqui na EasyCredit, tá bom? Pessoal, esse foi mais um vídeo do canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, tá bom? Compartilhe com seus amigos, tá bom? Se inscreva no canal aqui, esse botãozinho vermelho. Se você ainda não for inscrito, vai estar vermelho, você já se inscreva. Muito obrigado, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!